Fala aí galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no First Dwarf e vamos continuar as nossas aventuras, é o seguinte galera, lembrando que no último episódio eu limpei, limpei a água e agora, acho que abriu o negócio aqui, tava fechado da última vez isso aqui hein, tô em busca do covo, pra poder chamar o pessoal pra cá, ou posso também fabricar um apito né, ele vai abrindo aos poucos as coisas, será que dá pra construir aqui aí eu pulo, eu pulo e empurro aí com ar, interessante, foi dica de um inscrito aí que me passou isso daí, pedra escura perfeito, estamos precisando daquela planta vermelha pra fazer o apito né tá equipamento lâmpada, motor temos cinco, exatamente pra fazer o apito ainda não temos nada pra desbloquear aqui ainda nada hein e é isso, vambora acho que dá pra voltar pra base agora deixa eu puxar a dragona rapidão, só pra detectar se tem mais alguma planta por aqui, pra gente pegar planta vermelha beleza tem que detectar tudo de zero cara, isso aí é triste isso aí é triste galera toda vez tem que refazer aí é triste mesmo hein ah lá, tem uma planta ali tá vambora aprendi a voar já hein é isso aqui mesmo que a gente precisa, pra não dizer que eu não tenho seis, eu tenho seis já vambora a hora de voltar pra base né e ver se a gente faz aquele apito do do corvo é que esse aqui ó, tem mais aqui ó por que que não dá pra queimar isso aqui né deixa eu colocar o martelo sinta o peso do martelo vai embora vai embora sai antes de começar a gravar, eu enfrentei uma horda hein vou carregar essa mina acho que eles quebraram minha máquina a máquina de mana foi embora né é, vai dropar alguma coisa ou vai só sumir mesmo vai sumir mesmo só vai sumir mesmo vamos voltar pra base ih o que que é isso aí deita aí cara deita ó que horda maldita velho quebraram o bagulho né é, sabia bom, voltar pra base primeiro galera caraca, metade da vida já aí faz o apito e volta pra cá pra conseguir construir porque no momento será que eu consigo construir? ah, eu consigo ué, que aquela hora não me deixou construir por que? por que que não me deixou construir? calma aí deixa eu descer galera arruma minha maquininha beleza beleza tá, já que fizemos isso aqui vai precisar de mana posso de mana cara, na na demonstração que eu joguei tinha mais defesas né o primeiro vídeo que eu fiz dessa série tava mais tá fiz isso aí hum hum construí a oficina coisa de pedra tô sem pedra deixa eu pegar a pedra aqui pra construir a oficina opa, opa, opa não tem perigo no momento não beleza espero que ela conecte com a outra base porque aí consegue puxar ou não consegue, será? todos os recursos que tem lá acho que não hein pelo jeito beleza agora dá pra construir o apito né construí o apito precisa de metal e pedra meu Deus do céu vamos lá né calma aí calma aí que eu não gosto dessas ervas ervas daninhas aqui isso incinerar tudo isso quantos metais? 20 né caramba por que que tá menos metal e menos menos pedra e menos madeira eu consumo? what? eu vou pegar mais pedra armar tudo deixar nada a madeira eu não preciso peguei muitas bom que tem perto menos 10 vou contar com menos 10 opa esse aqui podia ativar né peraí primeiro fazer o bagulho antes de não tá contando contando como tem velho tá fiz o apito e agora? vamos como que a gente encontra covas pelo som? calma aí e aí tá bom? não tem o cristal azul como que eu vou saber? pelo som olha aqui pra cá né sabia que era pra cá que eles estavam velho falei pra vocês no topo da montanha sabia cara sabia que era aqui galera aqui? não ué o que você ia no mapa velho será que é lá em cima? deixa eu ver aqui aqui em cima tá vem aqui bom olha bom aqui eles estão todos os nossos rádio verdade não não só um só um só um só um novo amigos Eu tinha um pouco de esperança de encontrar tudo. Aqui ele vem. Blackbeak, velho amigo. Onde estão os outros? Bem, ele te disse algo? Não realmente. Ele era o mais grumpo do banco. Ele vai descer a altura. Ele chega no chão. Aperta o boost. Aí. Cadê o corvo? Bora corvo. Chama eles. Corvo. Os corvos podem ser enviados aos clãs do norte para levar a boa nova de que a nova colônia está pronta para habitação. Condições. Ninhos de inimigos estão destruídos. O porto de Skowin é ativado com cristal azul. Pedras escuras contaminadas na colônia zero. Já consegui. Edifícios necessários. Ah. Tem que fabricar uma cidade inteira para eles então galera. Entendi. É. Deixar a cidade toda pronta e... Ah. Remover não. Eu queria conectar, mano. O que tu fez aí, idiota? Eu queria... Eu queria carregar porque gastei bastante mana. Construir o mínimo de edifício necessário da colônia. Ativar o porto Skowin na ilha. É. É. Temos que destruir todos os pontos inimigos galera. Primeira coisa para fazer. Que não tiramos todos. Certo. Tá. Mas para isso precisamos agora já começar a aumentar nossos recursos. Os roteiros. Uhum. Esse corvô vai ficar me enchendo o saco toda vez? Tá. Calma aí. Dá para fazer o negócio? Vou pegar a árvore aqui. Vambora. Pega. Pega, pega. Boa. Caminho. Pronto. Está tudo conectado. Agora vamos fazer... Recursos da madeira. Vai filho. Falta pedra. Beleza. Vamos farmar para dar uma farmadinha aqui galera. Ó. Apareceu um ninho aí. Vamos lá destruir ele. E aí galera. Cheguei para destruir vocês. Tudo bem? Morre. Acabou a estamina velho. Estamina horrorosa né velho. Se não acertar ele fica batendo. Carrega. Se acertar... Gasta a stamina. Entendi. Menos um ponto. Maravilha. Será quantos pontos faltam aqui? Pelo menos não vieram aqui para... Não adianta ligar a torre porque eu não tenho... Negócio azul. Mas pelo menos... Tá. Negócio de madeira. Recursos. Não. 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 Perfeito. Vai começar a puxar madeira. Agora de pedra. Vamos levar daqui. Perfeito. Aí. Recursos de pedra. Recursos. Conectado. Aí. Começou a produção né. Começou a produção. Tá. Tem que ver. Se falta mais... Muita coisa para aqui. Ah, é a defesa, né? A defesa Vou fazer a defesa Acho que eu vou fazer uma, tipo, uma barreira aqui, ó Olha só Vou fazer uma barreira aqui Mas se deixa buraco no caminho Não dá, né, cara? Não deixa, não, né? Nice Mas não sei se consegue passar por aqui Não, acho que não Não, isso aí é bom Se não passa, é bom Se passa, aí é seu problema Aqui Pra cá, pra cá, pra cá Puxar daqui Mais aqui Torre de defesa Uma Opa O que que ela acabou? Metal Tá, mas pelo menos conecta uma, né? Perfeito Esse lado tá pronto Vamos pegar mais metal Beleza Acho que não era o metal que tava faltando não Acho que espaço mesmo aqui não tinha Ah, cara Ah, eu vou ter que botar aqui fora, galera Tem muito o que fazer, cara Fica Assim Só com uma torreta Não dá Pelo menos fechei um lado Agora eu tenho que fechar outro lado Pra deixar a base cercada Assim Se eu destruir todos os ninhos deles Ninguém adianta ficar defendendo Aqui Esse lado também vou fechar Vai ficar tipo uma cidade bem legal Pra Pra construir Cadê o covo? Me fala aqui que tá faltando o covo Cadê ele? Olha aí Difícil Ninhos inimigos Ainda tem ninhos inimigos? Meu Deus Cara, esqueci completamente aquela missão do Onde que eu vou conseguir agora a pedra azul, hein? Vou ter que procurar Onde que tá? O resto do Ah, eu não sei como curar ela, galera A gente tem que ver como que ativa aquele bagulho, né? Railways, deixa eu pensar Esco Ames transporta algo para a Forja através deles Little Kitten, talvez Essa railways A gente tem que ter combustível para a Forja A gente tem que ver como que é 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 Eu prefiro a minha guess Hummm Hummm Mana Mana Não tá chegando porque tem um cano que vai e desce Tem um cano que vai para cá Olha lá, vamos seguir o cano, ele E aí, os canos vai para onde? Não tem mais canos? Aqui, aqui o cano Caraca, que interessante esse sistema Tem que procurar mesmo Outro cano que Calma aí, larga um pouquinho a stamina Tá vindo para cá Aham E aí? Atravessaram a montanha Subiram para cá Não sei nem Tô vendo mais canos Ali, ali, ali Vindo para cá Estamos no caminho certo Sai daí, cara Isso, que travada é essa, velho? Travou de um jeito Ó Segue Opa Temos uma caverna aqui, é Vamos lá Batendo um por um Sem acertar Até ele carregar a stamina Será que acabou? Tá Vamos continuar Buscar o problema Do mana Ele está vindo para cá Tá aqui parada Ah não Ele está vindo para cá E aí Concorda Incrível Uma arquitetura De pedra Esquim Uma combinação Encontra o mecanismo Fornecimento Que mana Esquim Deve ser aqui embaixo Não é? Ah, dragona Acho que vai Dragona que vai Olha Olha Tá Vamos embora Ele vai arrumar aqui Aê Anãozinho Muito bom Ainda tem que ter um que descobrir Correr a pressão certa Dá para botar Um engrenadinho Aqui Tá Tem mais alguma coisa ali Galera Tem que arrumar Cadê? Cristal azul? Onde é isso Vem? Tecnologia Esquim Ah, mas aí Como é que Chega lá Filha Será que Tem que abrir a porta Mas o Cano tá quebrado Nem adianta tentar Vem cá, dragona Vem Quero verificar Será que Consegui entrar De outro lugar Não tem outra Entrada Gente O problema Minha Nossa Senhora O que é isso Tá cheio Das pedras Azuis Aqui Isso aqui Tá tudo quebrado Como que vai subir Mana Dali Tá, é tudo lá Embaixo Ela não entra Ela não entra E acho que não tem Pressão suficiente Aqui, né O cano tá quebrado Ali, velho Pra abrir a porta Deixa eu tentar Agora Bora lá Não Dá umas Tentativas Aqui Subindo a pressão Pera Se não tiver Essa pressão Quase Não Erra Ah, errou Tá Esse aqui Esse aqui E esse aqui Errou Cara, acho que só Sobrou esse Com esse Com esse Aê Eu fiz todas as combinações Galera E o Aê Cristal azul E arrumei A fornalha Eu acho Mano Deve estar Flowing To the forge Mano Must Flowing Tira Cristal No Porto Eu não acho Que Vai Flow Galera Porque A gente viu Como que tá O estado Da máquina Ali Tá Deixa eu ver Então é E aí Cara Ah Tem que colocar O cristal azul Antes de Tá Vamos seguir Os passos Galera Pode antecipar Nada Calma aí Filho Ah Termine a missão Carvão e pedra para forja Termine a missão Conduto Que é isso cara Ninhos de inimigos E edifícios necessários Mais duas defesas Seis casas Entendi Tá Vamos tentar fazer As seis casas Termina Primeiro a base Aqui Depois a gente vai Atrás dos ninhos Que eu não sei Onde que eles estão Seguinte Já fiz Todos os requisitos Aqui Agora falta Achar Onde que tá O último ninho Aí tem que soltar A dragona E vamos buscar Galera Não sei Onde que tá O último ninho Os últimos ninhos Sei lá Que cara que tem Não E bichinho só Uma floresta O que ela viu Aqui Cara Eu não consigo achar Onde que tá Vem Bateu aqui Será que é ali? É Deve ser ali Tá aberto Deve ser ali Mermo Galera Vambora Vai daí Corvo Já sei Onde que tá É lá Debaixo Da Montanha Da neve Vambora Ah Eu não tinha Marcado Esse lugar Galera Vai Onde que tá O lugar Que ela Marcou Tem até Trovada Saindo Acho Que era Aqui Vem Mas tem que dar A volta Na ilha inteira Aqui Já foi Opa Talvez por aqui Será que é aqui em cima? Vou puxar a dragona De novo Dragona O que tu marcou Aquela hora Meu Deus do céu É Por que que ela não puxa? O que que é isso? Aquilo que tá lá Lampas Lampas Bicho Realmente Eu não preciso Que tá Esse último Ninho De Será que tá ali? O resto Não puxa nada Não puxa Não é nada Eu sei lá Galera Vou buscando Aí Se liga Eu abri o mapa Tinha uma coisa Aqui Aí eu vou subir Pra ver O que que é Não tenta Me impedir Jogo Não tenta Me impedir Jogo Eu vou subir O que que é isso? O que que é isso? Oh Tinha que continuar Pelo menos Pegamos tecnologia Aqui Eu tô preso Né Minha nossa Se eu ficar preso Como que acontece? Tem que teleportar Em algum portal Eita Atacaram Minha base Agora eu fiquei Bolado Mano Vocês tão Vindo da onde? Atacaram Minha base Filho Cara Sou louco Rapaz De onde que eles vieram Será? Dá pra arrumar não Né? Onde que eles vieram Cara Deve ter vindo daqui Véi Onde não tem Ah Não tem defesa Então é Só porque não coloquei defesa Vocês vão me encher o saco Por aqui Tá bom Então vem agora Agora eu quero ver passar É mesmo galera Querem apanhar Vocês vão apanhar Se descer daqui Eles vão tomar Para essas torres Se não tomar Para as torres Já vão fazer Outras aqui Ó Não consigo Madeira Deixa eu carregar Meu mano aqui E voltar Para aquela caverna Vamos ver Essa caveira aqui Galera Já tá perto Aqui De nós O que é essa caveira É Que pena É ela Que era a caveira É Tomeu agora A caveira Tomeu Agora tem que subir Subir aqui Já tô bolado Quero saber Essa última É ou ali Tá É isso É isso mesmo Põe nem da volta Continua pulando Aí achei O safado E essa árvore Toma Toma Vai embora E você aqui Desceu Mandou a galera Descer Na minha base Você ficou louca Por acaso Hein Hein Tu saiu daí Melhor tu ter ficado Lá dentro Acaba Logo Praga Acho que é isso Não tem mais nada Podemos chamar Galera Ué Não tem mais alguma coisa Tá possível Tem alguma coisa Não sumiu Essa porcaria Dentro das cavernas Será Oh my god E a divisão Do mundo Em pequenas partes Começou E as ruínas De uma civilização Escoim Não puderam E foram A terra E a água Lost Em centímetros Vamos lá Vê Aqui não é É aquele lá Mesmo Tá bugado Sei lá O que é isso Acho que acabou Tá Eu vou verificar Lá embaixo Com ele Botei uma caverna A gente Foi pra aquela caverna Puxar a dragona Só pra verificar Se tá tudo certo É Não tem mais nada Aqui galera Tem coisas aí Não sei o que é Mas Não importa Deve ter Completado Vamos lá ver O que o corvo vai falar Se me falar Que tem mais uma Eu vou ficar bolado Ei corvo O que que deu Dá pra chamar Ninho de inimigos Estão Ah mano Não é possível Eu não sei onde que tá Na moral Esse ninho aqui Eu não sei onde que tá Eu tava lá Agora destruir Ele tá falando Que eu tenho ainda Mas no próximo episódio Eu vou tentar de novo Tá galera Obrigado pela presença Tamo junto Abraço E seja Feliz Tchau Tchau Tchau